Nossa verdade foi outra, não deu mais tempo pra nada Antes de explodir a granada, nasci, clima sambada Fiz o livro de escada, me vi livre da farda Exemplo de pele parda, no crivo da quebrada Nossa verdade foi outra, cresci, lobos que inflama Nesse jogo da fama, entende logo a trama Não me interessa a lama, não quis peixe nem escama Fiz outro cronograma que diz, fiz a grama Nossa verdade foi outra, contrariando estatísticas Apontando as críticas e surgindo na prática Resistindo a lógica dessa matemática A rua tem outra ótica, nem sempre simpática Se a verdade foi outra, nossas escolhas também Na contramão eu vou bem, contra os irmãos, esquece Nossa pra se foi outra, não perdi bens Mais força pra extinguir toda foca, que não sufoque, amém Atividade, muito além da laje Verdades e verdades, frases, fases desse naipe Mas só abraça quem quer, cê tem sua liberdade Então relaxe, vai na fé Atividade, muito além da laje Verdades e verdades, frases, fases desse naipe Mas só abraça quem quer, cê tem sua liberdade Então relaxe, vai na fé Creio na verdade que liberta, que não cega Minha vez não veio pelo tanque de Bethesda Deixei, foi no vago os pratos Entendi que é só B.O. mas com os passos dados Magros, largos, então penso normal, já é uma treta Você pode ter de ser toda a diferença Estouro cadeado e vai, liberdade é conquista, pai E isso só Deus traz De bagageiro cheio, hip hop veio Mostrou que podemos, Deus como crescemos Resgate do orgulho, fora do comum É um duelo truco, salvando mais de um